Música É no mês de junho, mais concretamente entre os dias 20 e 22 de junho de 2019, que acontece a sua soteia Faro Rooftop Festival, um evento cultural pioneiro em Portugal, que tem como palco dezenas de soteias da cidade e cujo programa abordará três grandes vertentes, arte, sustentabilidade e comunidade. A programação promete ser variada oferecendo música, dança, performances, cinema, exposições, teatro e atividades para famílias, entre outras. Na sequência desta iniciativa, no mercado municipal de Faro, nasceu uma horta urbana, com diversos workshops a acontecer nos dias do festival, que visam dar a conhecer este projeto que será para manter, após o término do soteia, através da exploração pela Associação Algarvia de Pais e Amigos das Crianças Diminuídas Mentais. As a soteias da Irmida de Santo António são outro dos pontos a não perder durante o festival, não só para conhecer o magnífico espaço, bem como as histórias e histórias das gentes daquele lugar. A soteia da Biblioteca de Faro também ganhará vida e letras nos dias do festival e ainda os espaços comerciais, como o Hotel Faro, Hotel Eva e Lab Terrace, oferecendo uma programação especial, destacando a música neste último, com a apresentação de um projeto de Galupim e Paulo Alabajos, de Barcelona. Depois da realização do primeiro encontro europeu de Rooftops, que teve lugar em janeiro e que reuniu um conjunto de pessoas de Faro e do Algarve, bem como responsáveis pelos festivais de rooftops noutras cidades da Europa, a Câmara Municipal de Faro lançou agora um desafio novo para redescobrir as a soteias da cidade, outra hora usadas para a secagem de frutos, coleta de água da chuva ou para o convívio das vizinhas. As a soteias fazem parte de uma cultura do sul e os seus usos foram diversos ao longo dos tempos, contudo, as novas dinâmicas da vida urbana fizeram com que as a soteias perdessem esses mesmos usos tradicionais. Nos dias de hoje, cidades todo o mundo procuram soluções ambientalmente responsáveis e energeticamente sustentáveis para estes espaços e este é também o objetivo do a soteias, levar os cidadãos a olharem para as a soteias do ponto de vista da sua potencialidade cultural, de acordo com Paulo Santos, vice-presidente da Autarquia de Faro, com o Pouro da Cultura. Bem-vindos à nossa horta urbana, é uma das maiores hortas urbanas de Portugal e da Europa. Portanto, temos aqui entre esta zona dianteira e nas laterais cerca de 100 metros quadrados de horta urbana. É um projeto que só foi possível em colaboração com a APACDM, aqui representada pelo doutor Jorge Leitão, muito obrigada, e com a colaboração do município de Faro, aqui representada pelo seu digníssimo presidente, o doutor Rogério Macalhal. Que este projeto da horta urbana solidária, para além de todas as valências que já falámos, ambiental, solidária, como diz o próprio nome, tem também uma vertente educativa. Pois, de facto, na Câmara Municipal, dia e dia, de Faro, lançávamos este desafio. E hoje em dia, podemos dispor efetivamente meios de natureza de apoio profissional. Não sei se repararam, mas esta questão da horta urbana é algo que já há por ali. Se olharem para aquele prédio, vêem além hortas urbanas. Provavelmente são mais jardins do que hortas, mas isto não é uma novidade. Este projeto aparece no conjunto de conversas, mas também de realidades com que somos confrontados. A perguntar o que é que é isto, o que é que é aquilo, o que é que é o outro, e a maior parte das pessoas não sabe. Não sabe, porque nós não vemos estes produtos de área à venda. Aquilo que ali está é cebolinho, mas ninguém vê cebolinho no supermercado, vê as cebolas grandes. Mas temos este derrado enorme, que aqui está, que nunca serviu para mais nada, que não fosse guardar coisas vulgo e lixo. Esta horta está muito bem aqui. E portanto, dou-lhes parabéns a todos aqueles que foram construindo esta ideia, enquanto ideia, mas também como execução. Vamos ter aqui, e já foi referido, uma pessoa que foi utente da APPCDM e que vai trabalhar aqui, porque é preciso, tratar ao fim e ao cabo da horta. E também vai levar daqui produtos para utilizar na sua cozinha e no seu restaurante pedagógico, onde os utentes da APPCDM trabalham. Mas esta questão da alimentação, e não só da alimentação, mas dos recursos naturais ou industriais do planeta, são limitados. E nós temos que aprender, e antes de aprender, consciencializarmos que, desta realidade, e termos sempre presente esta realidade quando estamos a atuar. Sejam os decisores públicos, sejam os decisores privados, seja o cidadão no seu dia-a-dia. Deixar aqui uma última nota. Vocês sabem quanto é que nós recolhemos diariamente de lixo na cidade de Fá? Entre 100 a 120 toneladas. Se pensarmos que somos 64 mil, isto dá cerca de 2 kg de lixo que nós produzimos, lixo orgânico. Não estou a falar do reciclado.